olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal hoje a gente vai utilizar uma ferramenta de inteligência artificial que consegue criar imagens e juntando com a melhor plataforma que trabalha com edição de imagem e agora também agora não já há tempo atrás na verdade vídeos também que é o canva é isso aí você que usa o canva talvez você talvez não sabe que o aplicativo é o site dali da open ai tá ali dentro do canva é eu se você sabia coloca na descrição do vídeo mas eu acho que a grande maioria nem sabia que tinha esse aplicativo lá dentro do campo e com ele você consegue colocar imagens né você não precisa ir lá abrir o site do dali você pode abrir direto dentro do campo utilizando para que você conseguir as imagens e também já ali dentro do canva criar a tua ideia criar o seu criativo e tudo mais só também meio para o youtube porque não ou tudo que você queira criar no canva agora usando imagens show de bola inteligência artificial vão lá para a tela sem enrolação para mim mostrar para você como que funciona como faz você encontrar o aplicativo tá antes de tudo só quero te convidar a se inscrever clica aqui se inscreve se você gosta de marketing digital ainda extras e claro inteligência artificial se inscreve clica aqui embaixo e vamos ver se inscrever clica aqui no canal e vamos ver se inscrever clica aqui no canal e se inscrever clica aqui no canal e se inscrever clica aqui no canal está aí dentro tá esse vídeo aqui se alguém quer conhecer quiser ver esse vídeo vendendo vendas no automático com whatsapp tá aqui no meu canal tá confira aí embaixo agora eu vou te mostrar para você primeira coisa você ataca o canva aberto e você quer encontrar o aplicativo então para isso você vai vir aqui ó clicar em aplicativos eu já estou com ele aberto aqui ó e clica aqui ó aqui são seus aplicativos que você já usa e aqui você clica em descobrir para encontrar vários aplicativos aqui embaixo você vai ter aqui o aplicativo de gráfico fotos criação criar em lote logotipo fundos áudios vídeos tradutor tudo isso se encontra aqui mas aqui o que nós estamos falando hoje é sobre essa ferramenta aqui ó dali tá que eu acredito que seja assim mesmo que fala clica aqui então e pronto para aí você clica aqui é criado por open na que a mesma na criadora do chat gpt e olha aqui aqui já já temos um modelo né demonstrativo hoje é gera imagens através aqui então tá inglês não tem opção de mudar você vai poder clicar no momento tá inglês tá então você vai clicar aqui em abrir para nós abrimos a ferramenta ó e aqui como sempre ele pede para que você crie um coloque um pronto de comando aqui ó então é surprise me né como você vai colocar aqui alguma coisa aqui para ele criar uma imagem que você quer e como eu quero colocar aqui alguma coisa vou montar algo aqui que que eu vou pedir para ele aqui vamos ver se sai o certo é colocar em inglês tá eu vou tentar jogar aqui em português para ver o o que 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 sai depois a gente joga em inglês tá aqui para aqui opa e para mim uma imagem mostrando é o que um robô de inteligência artificial ok vamos clicar aqui em girar e vamos ver o que que ele vai nos dar o que que ele vai criar eu quero um robô porque eu vou tirar minha foto já vou tirar aqui e vou tirar também essas imagens aqui né o melhor eu vou fazer o seguinte vou colocar aqui vou criar um segundo aqui e aqui vou mudar tudo já vou colocar aqui aquele já criou alguma coisa já vamos visualizar isso aí eu quero criar mais alguma outra coisa eu vou criar mais alguma outra coisa o go back eu não gostei daquelas lá né então eu queria um um logo de medir colocar outra medir uma imagem de um robô de inteligência artificial é enquanto isso eu já vou procurar aqui no google como muito bem pessoal olha só ele criou para mim isso aqui né ficou bem né português eu vou tentar colocar agora aqui em inglês e vamos ver o que que ele vai 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 criar e vamos ver se tem alguma diferença mesmo real aqui é criou alguma coisa assim mas também não mudou muita coisa não né eu vou colocar aqui então robô aqui tem inteligência artificial arti é claro que também não vai criar né uma coisa sem por cento também até porque eu não sei se pronto que aqui que eu tô colocando tá legal né mas qualquer coisa a gente vai mudar aqui a ideia na verdade também para vocês é só para mostrar para você que você consegue criar as imagens aqui ó já melhorou pessoal já melhorou olha aí robô da inteligência artificial já mudou então por exemplo se você quisesse colocar aqui um cavalo marinho só para dar um zero cavale não é cavalo você vai colocar aqui a imagem que você quer ele vai criar nesse estilo de inteligência artificial que fica legalzinho para criar os também meio se colocar nas coisas que você deseja aí então essa aqui é uma coisa bem legal tá que você pode estar utilizando essa é esse aplicativo aqui ó o cavalo marinho aqui ou mesmo olha aqui ó você pode estar utilizando para colocar aqui então cara a zebra só exemplo né então você pode agora utilizar aqui o dali dentro do seu canva aí aí você simplesmente pega a imagem coloca aqui vamos colocar aqui para vocês verem tá aí ó nos gerou a zebra que a gente tanto quis aqui ó e aí só pegar aqui e colocar aqui ó aí tá a zebrinha tirando a foto daqui você quiser depois mudar aqui tirar o fundo uma coisa aí aí depois você utiliza sua criatividade aí para fazer tá então olha só aqui é pronto tá aí sem 100% show de bola então pessoal é esse o vídeo queria mostrar para você que você consegue utilizar aqui a forma dali a esse esse site que geralmente as pessoas vão lá no google ou no seu navegador para acessar e depois baixas imagens e vem abre o canva para começar a fazer suas edições agora não você simplesmente vem aqui aplicativos encontro dali faz tudo aqui por dentro tudo por dentro do canva mesmo beleza espero ter ajudado como eu falei então espero ter ajudado e se você gostou deixa um like aí te inscreva no canal para os próximos vídeos e participar e receber eles em primeira mão tá e agradeço você que assistiu o vídeo até o próximo grande abraço tchau tchau